Olha só, então, você pegou aí, em Mateus capítulo 4, né? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviram. Então vamos parar aqui a leitura, e vamos fazer uma reflexão nesta manhã, sobre Jesus enfrentou e venceu o inimigo no meio do deserto. Por que que esse texto está na escritura? Ele tem uma importância muito especial, para ocupar esse lugar, sendo uma das primeiras ações de Jesus, depois do seu batismo, e no início do seu ministério. Interessante, você viu lá atrás, que Jesus foi levado ao deserto. Especial o que aconteceria lá no deserto. Tinha algo especial que aconteceria no deserto. O que que era? Era onde o tentador apresentaria para ele, o conteúdo da tentação, que tanto ocasionaria uma experiência pessoal dele, na sua vida física, na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Ele teria que lidar com essa ação diabólica, mas note que ele está ali, mais na condição de um homem, do que na condição de Deus. Ele está ali na condição de um homem. E vocês vão ver quanto de recurso ele, como homem, teve, para enfrentar o que enfrentou. Porque em nenhum momento Jesus precisaria submeter-se a isso, na condição de Deus. porque o diabo nem se apresentaria para ele. Ele estava ali porque ele queria ser um modelo para nós. Ele estava ali para nos ensinar como devemos lidar com a preparação das nossas vidas, para enfrentar o dia a dia, que certamente está à nossa frente. Ele está ali como um desafio para a nossa humanidade, não para a nossa divindade. Ele está ali para mostrar como que um homem deve se portar para ser agradável aos olhos de Deus. Ele está ali, portanto, como um modelo especial para nós. E vocês vão ver porquê. Olha só, então. A tentação, ela ocorre de uma maneira particular. E quando Jesus foi exposto àquela tentação, Ele foi exposto, como eu disse, para nos servir de modelo. Mas foi num momento quando estava exposta a sua vulnerabilidade diante de uma situação. Ele foi conduzido ao deserto. Estava lá no meio do deserto. Durante 40 dias ele jejuou. E agora diz a Bíblia que ele teve fome. Então imagina, um ser humano jejuando por um período prolongado como esse. E no final ele teve fome. Fome é um negócio que Deus tem? Ou é um negócio que o homem tem? É um negócio que o homem tem. Então ele teve fome. E a fome indica a vulnerabilidade da nossa condição humana. Porque chega uma hora que você está no meio do deserto e pode estar vulnerável a alguma situação especial. Eu anotei aqui. Podemos extrair então esses ensinamentos. Primeira coisa. Jesus estava no deserto. Era um estado de privação. Ali era um estado de privação. Sim ou não? Ele estava privado do pão que ele necessitaria para a sua alimentação. Esse primeiro momento nos mostra que quando nós vamos enfrentar as situações da vida, certamente teremos que estar preparados para passar por situações que não gostaríamos de passar. Como por exemplo, a privação de algo que possa ser importante ou necessário para nós. A privação às vezes é o momento quando o diabo se apresenta para nós, querendo propor uma superação da privação, mas não do ponto de vista de Deus, mas sim do ponto de vista diabólico e satânico. E é nesse momento que nós nos tornamos muito vulneráveis. Porque é como se a gente tivesse uma privação, se a gente tivesse uma necessidade, e o diabo aparece com um prato pronto para suprir essa privação e essa necessidade. Aí é o momento quando você, vulnerável, está diante de uma oportunidade de resolver uma privação, só que a fonte não é divina, é diabólica. Então a tentação é isso, é quando o diabo se apresenta como alguém que se propõe a suprir uma deficiência, ou uma privação, ou um problema que você enfrenta. Foi isso que ele fez com Jesus. Quando Jesus estava com fome, ele chegou e disse, se tu és o filho de Deus, se tu és o enviado de Deus, se tu és um servo de Deus, se tu estás ligado e conectado com Deus, diz a estas pedras que se transformam em pães, para que você mate a sua fome. Então o diabo está pensando, se eu provocar, ele vai fazer o que eu estou sugerindo. Se eu provocar, ele vai fazer o que eu estou sugerindo. O que eu estou sugerindo? Que ele use o poder que ele tem, para fazer ali algo especial, que é transformar a pedra em pão. Ele podia fazer isso? Ele podia. Você pode fazer isso? Você pode transformar a pedra em pão? Você não pode. Então Jesus estava ali na condição de dizer, eu não vou transformar a pedra em pão. Posso fazer, mas eu não vou fazer, porque eu quero ser um modelo, para os meus seguidores futuros. Eu quero mostrar para eles, que a vida não é vivida e não é enfrentada, em situações desta natureza. Seguindo sugestões diabólicas, transformar pedra em pão. Como se isso fosse uma maneira de suprir a deficiência. Eu quero que eles entendam, que sobretudo, eles têm que depender, da palavra de Deus. Não é do jeito que o diabo diz, mas é do jeito que Deus diz. É do jeito que a palavra de Deus ensina. Então, o que Jesus estava dizendo? Não vou seguir a sua sugestão, eu vou retrucar esta sua contestação, com a palavra de Deus. O que Jesus queria que nós soubéssemos? Que nós precisamos ter dentro de nós, a palavra de Deus, capaz de nos ajudar a administrar a nossa atitude, frente a tentação satânica. Então, não é o fato que Deus vai descer do céu, para nos livrar da tentação, porque Ele já fez isso. Ele já colocou o Espírito Santo dentro das nossas vidas, e já pediu para que nós tivéssemos a palavra dentro da nossa vida, para que o Espírito Santo pudesse usar esta palavra, e utilizando esta palavra, pudesse nos guiar na verdade do projeto de Deus. e com esta palavra guiada pelo Espírito, eu posso fazer o que Jesus fez, está escrito, e nesta declaração está escrito, eu me posiciono, não como aquele que segue a sugestão satânica, mas como aquele que usa a palavra de Deus, que está dentro, que está na cabeça, e utilizando esta palavra, eu digo, está escrito, e é só ao Senhor meu Deus, que eu me submeto, e diante de quem eu me curvo. Então, isso é humano. Isso é humano. Isso você pode fazer agora. Isso você pode fazer hoje à tarde. Isso você pode fazer amanhã. Assim que houver alguma coisa, no seu estado de privação, ou na sua necessidade, ou na sua angústia, ou na sua tristeza, que vier uma facilidade satânica, você pode imediatamente acionar isso que Deus lhe deu. Acionar isso para o que Deus lhe capacitou. Acionar isso que o Deus poderoso da criação, mostrou que dentro da cabeça do Senhor, estava o conhecimento bíblico, que Ele podia citar, para fortalecer o seu posicionamento, e dizer, está escrito, e adequar a sua vida, não a sugestão satânica, mas ao ensino do Senhor, para que Ele pudesse ser mais do que vencedor. Então, isso é uma preparação para a vida. Muitas vezes na tentação, nós queremos que Deus nos socorra. E Deus nos socorra. Ele diz assim, meu filho, já expliquei na palavra, como que você deve fazer, para enfrentar a tentação. Já expliquei na palavra, como que você deve se posicionar. Ah, mas Senhor, eu não tenho a palavra dentro da minha cabeça, eu não tenho a palavra dentro do meu coração. Então, siga o conselho do salmista. Escondi a tua palavra, no meu coração, para não pecar contra ti. Siga esse conselho, esconda a palavra no coração. Coloque a palavra na mente. Paulo diz aos romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar a mente, para que ela seja a mente de Cristo. Porque nós só podemos ter a mente de Cristo, se nós trouxermos a mente de Cristo, para dentro de nós. E a mente de Cristo, está consignada aqui neste livro. É a palavra de Deus, que nós devemos estudar, que nós devemos assimilar, que nós devemos compreender, que nós devemos entender, para quando o diabo bater na porta, e dizer, olha, porquê que você não faz assim, assim, assim? Porque está escrito, a maneira, como eu devo agir, para louvar, engrandecer o nome do Senhor. Percebe? Muitas vezes, nós queremos espiritualizar demais, a nossa relação com o diabólico e satânico. Queremos muitas vezes, depender de Deus, hipoteticamente, sem nenhuma efetividade, que possa ser utilizada naquela hora. e a efetividade de lidar com o diabo, é mediante a palavra de Deus. E outra coisa importante, o Espírito Santo, que habita em nós, Ele precisa dessa ferramenta, para poder utilizar, lembrar para nós a palavra, e guiar a nossa vida, com decisões assertivas, utilizando a palavra, e agir, conforme o ensino da palavra. Faz sentido mesmo? Então, em situação de privação, pense, que muitas vezes, o diabo vai lhe oferecer, alguma coisa sugestiva, que você deveria fazer, seguindo a orientação dEle. Mas não caia nessa tentação. Procure saber, qual é o propósito de Deus, revelado na sua palavra, para a sua vida. E peça ao Espírito Santo, que habita em você, para te conduzir na palavra, em toda a verdade, a fim de que você possa, de fato, ser um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus. Então, me dê um exemplo aí, de uma privação, que você pode estar sofrendo hoje. me dê um exemplo aí, de uma dificuldade, que você possa estar enfrentando hoje. Por exemplo, você pode estar, numa tremenda tentação hoje. Ou essa semana, ou esses dias. Qual é a sua tentação? Qual é a sua prova maior agora? Talvez você não tenha recursos, e está passando uma dificuldade financeira, e está precisando do pão, então o diabo diz assim, manda essas pedras virarem pão. Ou seja, seu Deus pode fazer isso, se Ele não faz, é porque Ele não te ama. É porque Ele não gosta de você, senão Ele já teria feito. Não é assim? Se Deus pode fazer, e se está no poder dEle fazer, por que Ele não faz? E aí você vai ficar na dúvida, eu acho que Ele tem razão, Deus devia fazer isso, por que Ele não está fazendo? Então começa a botar na sua cabeça, a dúvida, de você pensar, que Deus deveria fazer, algum ato dessa natureza, para substituir, a sua atitude, diante da situação. E a sua atitude, diante da situação, é entender o projeto de Deus, para a sua vida. É entender como Deus age na sua vida, como Deus conduz a sua vida. Ah, mas eu não sei disso, então tem que saber. Quanto mais cedo você souber, como é o agir de Deus na sua vida, quanto mais cedo você souber, qual é o propósito de Deus, para a sua vida, quanto mais cedo você entender, a palavra de Deus, para a sua vida, tanto mais fácil você enfrentará, as tentações diabólicas, e satânicas na sua vida. E tudo é importante, porque depois de enfrentar, a tentação diabólica, depois de evocar o está escrito, terminado aquele processo, de provação, a Bíblia diz que os anjos de Deus, vieram e serviram, ao Senhor Jesus. Então, a providência de Deus vem, mas não do jeito que o diabo sugere, mas do jeito que o Senhor, quer enviar, mercê da nossa fidelidade, e do uso adequado, da palavra dele nas nossas vidas. É o uso da palavra dele, que possibilitou no final a vitória, e possibilitou que os anjos de Deus, viessem servi-lo. Então, Deus não estava ausente, ou indiferente ao seu estado de privação, só que nós estamos aqui, vivendo uma situação, onde a fonte, da solução, podia ser diabólica, ou satânica, ou a fonte poderia ser, a palavra poderosa de Deus, e a submissão ao propósito de Deus. Jesus escolheu, está escrito, e adequou sua vida ao propósito de Deus. Por isso que no fim do texto, os anjos de Deus o serviram. Isso é viver pela fé. É aí que você vive pela fé. É quando você entende que, submetendo a sua vida ao controle do Senhor, ao domínio do Senhor, mediante o seu entendimento claro da palavra, sobra, então você percebe que isso vai passar um momento difícil, mas ao final, Deus tem uma solução para o seu problema, para a sua vida. E quando você percebe isso, a sua fé se robustece. E quando você percebe isso, diz assim, eu já matei um leão, eu já matei uma ursa, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já atravessei o mar vermelho, já, 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 então quem pôde fazer isso, isso e isso no passado, pode fazer isso hoje, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Faz sentido para os irmãos? Então, Jesus estava no deserto, e era uma complicação. A privação ali, era a falta de pão. Qual é a sua privação? É falta de quê? Há pouco tempo atrás, o major virou para mim, e falou assim, rapaz, eu já esperei tanto em Deus, para arranjar um casamento, não arranjei, agora eu vou fazer da minha maneira mesmo, vou meter os pés pelas mãos, mas vou resolver logo. Ela queria resolver. E talvez o diabo, ia aproveitar essa privação, esse momento, e ele dizia assim, rapaz, vou arranjar um negócio, bem aqui para você, vou ajeitar aqui para você. Mas quando o diabo, ajeita para você, ele não está pensando no seu bem, ele não está pensando, ele está pensando no propósito dele, que é te desviar, do caminho do Senhor. Porque a obra do diabo, é enganar, ele é um enganador, mentiroso. E ele vai fazer algo, que possa parecer para você, uma solução, mas que no fim, não é uma solução, é uma enganação. E essa enganação, vai deixar você, depois, mais tarde, surpreso. Porque o anjo de Deus, não vai vir te servir, porque você já se serviu, na mesa satânica. E Deus não compactua, com a mesa satânica. Por isso, que na hora da tentação, você tem que ter, uma habilidade muito grande. Por isso, que a Bíblia diz, que você tem que desenvolver, o discernimento de espírito. Porque você não sabe, que espírito, que está, atrasando a sua cabeça. Você não sabe, você não sabe, se não for espiritualmente, você não consegue. Por isso, que a Bíblia diz, que as coisas espirituais, são discernidas espiritualmente. não são discernidas, de acordo, com as oportunidades, que aparecem. Porque a oportunidade, que aparece, pode não ser oportunidade. Pode ser apenas, um desvio, do propósito de Deus, para a sua vida. Portanto, ajuste a sua vida, ao propósito de Deus. Mediante, a revelação da Bíblia. Por isso, que a gente insiste tanto, em conhecer a palavra. Insiste tanto, na escola dominical. Insiste tanto, nos cursos de oração. Insiste tanto, na pregação. porque a gente quer, que a vida da gente, seja preparada, para a gente enfrentar, as astutas ciladas, do demônio. O demônio é astuto. E ele vai se aproximar de você, não é para engradecer a sua vida, nem para abençoar a sua vida. Ele vai fazer, o que ele veio fazer, matar, roubar e destruir. É isso que o diabólico faz. É isso que o satânico faz. E é isso que nós temos que enviar. E foi isso que Jesus nos ensinou no deserto. Se você estiver em um deserto, estiver em uma privação, estiver passando já alguma necessidade, pode saber que o diabo vai aparecer lá, para te dar uma sugestão. E ela será exatamente, distanciar você do projeto de Deus. Distanciar você do propósito de Deus. Mas Deus está olhando para tudo isso. E a Bíblia diz, Ele não deixará você ser tentado, mais do que a sua capacidade de suportar. antes com a sua tentação, quando chegar no nível da insuportabilidade, Ele dá um escape. Ou seja, Deus não deixa você ficar, na condição de, vulnerabilidade extrema e absoluta, que você não possa resistir. Por isso que nós estamos falando, que esse texto trata da humanidade, e não da divindade. Porque Deus não precisa ter preocupação com tentação. Quem precisa ter preocupação com tentação, é o ser humano. E Jesus está ali mostrando, olha, vocês vão passar por isso, olha como que eu estou passando, olha como que eu estou lidando, olha como que eu estou ensinando a vocês, como é que faz, olha como é que eu estou mostrando para vocês, a sutileza do Satanás, e a ação, que nós crentes, Jesus se inclui, nós crentes, e Jesus até podia dizer, nós batistas, eu sou batista também, como vocês. É dessa maneira que nós temos que enfrentar. Ele está mostrando para nós, como é que enfrenta. Ele está mostrando para nós, como é que resolve, o problema da tentação. É palavra, Espírito Santo, e atitude. Atitude. Se você cruzar os braços, e dizer, Senhor, toma conta dessa situação aí, o Senhor vai dizer, meu filho, vai ser difícil. Porque isso depende, da palavra que está no seu coração. qual é a palavra que você vai usar, para enfrentar isso aí? Qual é a palavra que você vai usar, para enfrentar essa situação? Ah, mas eu não tenho palavra nenhuma. Então, só tem um jeito, vai para a escola dominical. Aprenda na escola dominical. Para que você possa, depois, botar em prática, na hora da tentação. Ah, mas o teu Espírito Santo? O meu Espírito Santo, usa a ferramenta, que é a palavra, que está no seu coração, que está na sua mente. O Espírito Santo, vai agir, nos guiar em toda a verdade, sendo a palavra de Deus, a verdade. Mas a grande verdade, é que todo mundo, quer uma ação mágica, de Deus na vida. É cruzar os braços, Senhor, livra a tentação, livra isso, livra aquilo. Mas não quer escolher o caminho, não quer tomar a decisão correta, não quer fazer a precaução, não quer se preservar, não faz nada, do que deve fazer, na hora, do momento decisivo, aí quer que aconteça um milagre. E o milagre vai sendo construído dia a dia, quando você vai assimilando a palavra, quando você vai tendo intimidade com o Espírito Santo, quando você vai vendo que nas pequenas coisas, você vai utilizando a palavra, adequando sua vida, a palavra vai organizando. Quando chegam os grandes momentos, você já tem habilidade, você já tem treinamento, você já tem desenvolvimento, você já pode olhar para a situação e dizer assim, está escrito. E quando você diz, está escrito, o Espírito Santo usa isso, Ele te fortalece de uma maneira, que você não pensa mais em ceder à tentação, agora você pensa em passar para o ponto seguinte, é assim que nós crescemos na fé, é assim que nós crescemos na santidade, é assim que nós crescemos na consagração, é assim que nós vamos avançando, cada vez, enfrentando e vencendo. Às vezes nós somos tentados também, nosso estado de privação nasce por causa da nossa ganância, às vezes nós somos gananciosos, e por causa da ganância, o diabo olha para nós e diz assim, vou oferecer um prato especial para esse ganancioso aqui, e o ganancioso cheio de si, pega o prato, e quando come, passado um tempo, o diabo vem cobrar a sua dádiva, e o diabo não cobra nada barato da vida, daqueles que propõe seguir os seus conselhos, porque ele veio matar, roubar e destruir. Então Jesus disse, rapaz, não dê lugar ao diabo, não deixe o diabo entrar, não dê chance dele entrar, porque se ele entrar, ele bagunça a sua vida, bagunça a sua casa, bagunça a sua igreja, bagunça todo mundo, bagunça a sociedade, porque onde ele reina, é matar, roubar, destruir, mentir, enganar, esse é o currículo do diabo, mas qual que é o currículo de Deus, retidão, equidade, justiça, amor, perdão, domínio próprio, temperança, são currículos diferentes, e nós quando estamos no deserto, corremos risco, de adotar o currículo errado, e adotando o currículo errado, aí você diz, ah, mas eu estava tão carente, sim, o diabo não vai tentar você, quando você está tão forte, ele vai tentar você, quando você está tão carente, ele só tentou Jesus lá, porque Jesus queria nos mostrar, como é que ele faz, como é que ele se porta, como é que ele se utiliza, da carência humana, para fazer a obra dele, então Jesus estava dizendo, isso aqui é para vocês entenderem, se você quer começar o ministério, quer começar uma obra boa, quer começar uma vida consagrada, então aprenda a enfrentar, as astutas ciladas do demônio, porque o demônio não quer isso da sua vida, ele não quer isso da sua igreja, ele não quer isso da sua família, ele não quer, ele quer ser o que ele sempre foi, o adversário do projeto de Deus, então Jesus está aqui ensinando para a gente, ele se expôs a isso tudo aqui, só para mostrar para a gente, como é o negócio, para a gente entender, e entendendo fazer, funcionar a nossa, a nossa experiência de vitória, faz sentido para vocês? Vai? Então pronto, às vezes, ele nos tenta, por algum desejo carnal, você já teve um desejo carnal? Já? Por exemplo, se você vai à churrascaria, você quer comer picanha, um desejo carnal, não é? Você riu, é desejo carnal, não é? É esse o desejo carnal? Também, não é? A gula, não é? Comer muito, não é? O desejo carnal, meus irmãos, é a nossa concupiscência, tem muitas vezes, que a gente quer satisfazer, a nossa concupiscência, Jesus, a palavra de Deus é assim, ó, você pede, não recebe, porque você pede mal, para gastar na sua concupiscência, no seu deleite, você não pede para honrar, glorificar a Deus, você pede por conta da sua carnalidade, é aquilo que você quer satisfazer, e o diabo sabe dessa nossa fragilidade, dessa nossa vulnerabilidade, então pode ser que ele oferte, uma dose satisfatória de carnalidade, onde você nem imaginava, e você pensa, que sorte, cara, caiu na minha horta, nem esperava essa carnalidade especial, e é aí que você vai completar, o seu, a sua queda, é aí que você vai sentir o peso, do distanciamento de Deus, e da proximidade satânica, tem que ter cuidado com os desejos carnais, porque eles existem, fazem parte da nossa vida, e se a gente não tiver percepção, para saber como lidar com isso, usando a palavra, e fortalecer, para me guiar, para me dirigir, e se eu estiver tão vulnerável, tão vulnerável, mas o Senhor está escrito, está escrito, está escrito, aí o Espírito Santo diz, quer saber uma coisa? Vou interceder por você, até com gemidos inexprimíveis, para que você não caia nessa tentação, porque você está consciente, que não deve cair, só que você está fraco, e a Bíblia diz que a carne é fraca, a carne é fraca, ela não tem poder, para enfrentar espiritualmente o inimigo, ela precisa realmente, do poder da palavra, a Bíblia diz, vós já está limpos, pela palavra que eu vos tenho falado, é essa palavra, que a gente tem que entender, é essa palavra, que a gente tem que assimilar, é essa palavra, que a gente tem que citar, na hora que o diabo chegar, olha cara, eu já estou limpo, pela palavra, que o Senhor implantou em mim, a palavra que Ele implantou, é essa aqui, sobre isso aqui, ah, vou cometer esse adultero, ninguém vai saber, mas está escrito, não adulterarás, pronto, está escrito, não tem que discutir nada, está escrito, ah, mas eu estou tão frágil, Espírito Santo, então me fortalece, porque eu sei o que eu tenho que fazer, sei como eu tenho que fazer, está escrito, não precisa de nada mais, a não ser, que eu tome a decisão, e a atitude, de obedecer a palavra, e não obedecer, as ofertas satânicas, e assim vai a vida, porquê que a gente cai, porque a gente, sabe as vezes a palavra, e não cumpre a palavra, tem uma situação assim, você está ali, dá para você, fazer alguma coisa ali, ganhar alguma coisa, irregular, rouba aqui, ou furta ali, ou faz alguma coisa, que você se beneficie, indevidamente e tal, a Bíblia diz, não furtarás, está escrito aqui, mas você vai ali, não, mas está escrito, se eu seguir o que está escrito, eu não vou fazer, mas o problema, é seguir o que está escrito, ah, mas eu não conheço a Bíblia toda, mas siga o que você já conhece, se já conhece um pouquinho, já está de bom tamanho, começa a seguir o que conhece, para depois, você ampliar o seu conhecimento, porque você vai ver, que é tão bom, é tão poderoso, é tão extraordinário, que você vai amar a palavra, e vai querer guardá-la, no seu coração, porque você sabe, que ela vai te livrar, de muito abacaxi, de muito problema, e a gente perece, a Bíblia diz, o meu povo perece, porque ele falta, conhecimento, entendimento, faltando isso, a gente escorrega, luz para o meu caminho, é a tua, palavra, não é, luz para o meu caminho, iluminação, para a minha caminhada, é a palavra, por isso que Jesus, estava lhe dizendo, vocês tem que aprender, para vocês serem vitoriosos, vocês precisam, assimilar a palavra, e usar a palavra, não é só fazer menção da palavra, é aplicar a palavra, a vida diária, tem que usar a palavra, a palavra é a ferramenta, a palavra é a sua arma, espada, penetrante, é a sua arma, se você não tiver, com essa arma, no seu coração, na sua mente renovada, mente de Cristo, você é presa vulnerável, diante de Satanás, na hora das suas vulnerabilidades, então, isso que eu estou falando, não estou falando para vocês, é para mim, é para nós, é para nós cristãos, é para nós crentes, Jesus disse, eu vou passar por isso aqui, só para mostrar para vocês, como é que funciona, para vocês saberem, como é que vocês tem que resistir, e ele resistiu, e nos deu o exemplo, quando resiste, os anjos do Senhor, vêm e atendem, não é verdade? hoje nós vamos ter assembleia, Ruth? Vai, então vamos encerrando por aqui, eu tenho ainda mais aqui, umas considerações importantes, eu vou fazer, logo à noite eu continuo, o que vocês acham? Está bom assim? porque aí nós vamos encerrando por aqui, já temos uma boa, uma boa quantidade de conceitos, para refletir, para pensar, e logo mais à noite, eu tinha outra palavra, mas eu continuo essa, para a gente poder concluir, e não ficar muito longo aqui agora, assim nós vamos assimilando isso aqui, mas logo, logo a gente vai falar também um pouquinho, de como vencer as tentações, é uma importante instrução, para o nosso dia a dia, a gente tem que saber, alguma coisa sobre isso, está bom? Vamos encerrar então, vamos orar Alex, e vamos cantar o hino final, mais de Cristo eu quero ter, menos do Satanás obter, está bom assim? Podemos adequar o hino, mais de Cristo eu quero ter, menos do Satanás obter, está bom assim? Está ministro? Alex é uma figura boa, então é só para vocês guardarem, mais de Cristo eu quero ter, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, isso equivale a dizer, menos do diabo, menos do Satanás eu quero ter, menos da sua sedução, menos da sua tentação, menos da sua enganação, menos da sua, menos, do que é ruim, e mais do que é bom, deixar de fazer o mal, aprender a fazer o bem, isso é um aprendizado, aprendizado é coisa humana, eu que tenho que aprender, tenho que aprender na palavra, dou graças a Deus, porque Deus nos deu essa palavra, se não tivesse essa palavra, que presa eu seria? Graças a Deus pela palavra, que chegou até nós, por cima de pau e pedra, mas chegou, e agora nós precisamos usá-la, para que a gente construa uma igreja forte, família forte, pessoas fortes, não é? Crentes fortes, saudáveis, bons, crentes que o Senhor possa utilizar, na expansão do reino dele, amém? Amém?